Esse é o Photoshop em um minuto e eu sou o Guilherme Freitas, você está no canal Brush Rush e sempre me perguntaram como colorir somente os contornos de um desenho. E temos duas situações aqui. Na esquerda o contorno está separado do fundo branco e na direita está tudo mesclado junto. Nesse daqui é mais fácil, é só clicar nesse ícone que trava a transparência da camada, agora é só escolher uma nova cor e pintar com o brush. Também dá pra fazer uma camada nova, clicar com o botão direito e criar um clipping mask. Funciona igual. No segundo são várias as possibilidades. O que eu mais gosto é de transformar em um Smart Object, clicar duas vezes na miniatura pra abrir um novo arquivo, ir em editar e definir um novo brush. Agora é só voltar no arquivo original e utilizar isso como um carimbo pra fazer o seu personagem transparente e, como da esquerda, funcionam as mesmas técnicas apresentadas anteriormente. Eu recomendo usar um Sharp pra imagem ficar mais nítida. E qual que é a sua dúvida no Photoshop? Escreve pra mim nos comentários desse vídeo que eu responderei no próximo em um minuto. E aí